Música 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 Oi gente eu to aqui Nas letras aquelas do De Porto Aquelas letras azuis muito show Agora aqui eu vou mostrar pra vocês Aqui está Aqui está Vou ver se eu consigo tirar foto agora Porque tem pouca gente Quando a gente chegou aqui, logo no inicio Eu procurei essas letras E não sabia onde estavam Agora a gente teve sorte que elas estão aqui Bem pertinho Música Oi gente tudo bem? No vídeo de hoje eu quero ir ali no Unho, na verdade Minha lojinha é de 1 euro Música Eu vou tentar fazer umas letras ali Mas ela é muito pequena Não sei se eu consigo Então vamos ver Vamos ver se eu consigo tirar aqui Tava aqui Música 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 Música